Música 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 E aí, galera, que, quem me deram antes a gente se tem, só que! Ah, não é? Fiquei aqui, só que! Um efeito! De agradecimento da Polícia Militar! E aí, galera, que tá tendo reeneden aqui, se tem! Claro, cara, e puça em um. Bom, bem, com um barulho! Pra arrui! A rata, daqui a todos o que eu prefiro, a Rápida, que a gente ia fazer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL